Não chore pelo que viveu Seu passado não importa Aqui diante de Deus Tudo se renova O que é velho dá espaço pro novo A tristeza dá lugar pra alegria Só em Deus se tem as respostas Só em Deus se muda de vida Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou o seu pranto Te deu a vitória Se a dor te ilonda Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora Não chore pelo que viveu Seu passado não importa Aqui diante de Deus Tudo se renova Tudo se renova O que é velho dá espaço pro novo A tristeza dá lugar pra alegria Só em Deus se tem as respostas Só em Deus se muda de vida Deus está contigo Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou o seu pranto Te deu a vitória Se a dor te ilonda Ora que melhora Quando Deus ordena Quando Deus ordena O mal vai embora Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou o seu pranto Enxugou o seu pranto Enxugou o seu pranto Te deu a vitória Se a dor te ilonda Se a dor te ilonda Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora O mal vai embora O mal vai embora O mal vai embora